Salve, salve, querido inscrita e querida inscrita, estamos aqui em Colônia del Sacramento, no Uruguai, e viemos aqui hoje, na Foz do Rio Uruguai, no estuário... Na Foz do Rio do Prata, e no estuário desse mesmo rio, para trabalhar esse conceito. E aí, estuário, delta, Foz mista, vamos verticalizar em cima disso aí. Pois é, para você que está me acompanhando aí agora, nós escolhemos essa locação, pois aqui é o estuário do Rio do Prata. O termo estuário é uma derivação da palavra latina a estuário, que está conectada, faz grande referência a ondas de maré ou ondas de grande altitude. Mas, afinal de contas, o que o estuário tem a ver com uma onda oceânica? Estuário, na verdade, é um ambiente de transição entre a água que drena do continente para o oceano, esse padrão de drenagem é conhecido como padrão exorreico, e o contato, a interseção com as águas oceânicas. Por isso, nós temos águas aqui que são salobras. A transição de ambientes limnocíclicos, ou seja, ambientes de água doce, para ambientes talaçocíclicos, ou seja, ambientes de água salgada, também pode ser representada nesses locais, que são os grandes estuários. O que você está vendo aí agora, na sua tela, é o prolongamento bem alongado do Rio São Francisco em direção ao mar, já que nós temos um sistema mais afunilado. E esse funil conecta não apenas Colônia del Sacramento, onde nós estamos agora, com Buenos Aires, mas também, na sua porção final, no Baixo Estuário do Rio do Prata, nós ainda temos a cidade de Montevideo, a capital do Estado do Uruguai. E jamais, jamais podemos confundir estuário com delta. O delta, diferentemente do estuário, de acordo com o nosso grande, querido mestre Aziz Nassib Absabe, o libanês, que trouxe luz para a geografia física do Brasil e do mundo, ele imperava o seguinte, os deltas são grandes entulhamentos fluvio-deltaicos, que representam e acabam criando uma série de labirintos e furos meandrantes nos sistemas aluviais. Deixa eu traduzir para vocês, porque o nosso querido véizinho era difícil de ler. É o seguinte, quando eu falo entulhamento fluvio-deltaico, fluvio se refere a rio e delta se refere a desembocadura, a fós. E entulhamento representa a sedimentação. Consequentemente, aqueles rios que têm um perfil longitudinal de planície acabam determinando maiores taxas de sedimentação quando comparadas aos processos erosivos, ao carreamento de sedimentos. Para cada entulhamento de sedimentos, nós temos formações de ilhas fluviais. E para cada ilha fluvial, nós temos uma ramificação da drenagem do rio, da drenagem fluvial. Consequentemente, com o passar do tempo, você tem a formação de uma letra delta. E afinal de contas, a economia tem que entrar nesse vídeo também. Cerca de 60% das cidades no mundo estão localizadas nas adjacências das zonas estuarinas. Isso por alguns motivos básicos. O primeiro deles é a facilidade de implantação da infraestrutura portuária. O segundo seria uma grande disponibilidade de matéria orgânica e ambientes pesqueiros. Por fim, uma facilidade de penetração no interior do continente, justamente a partir dessas áreas estuarinas. Agora então vamos segmentar essas áreas de estuário no mundo. Basicamente, a gente pode fragmentar em três diferentes partes. O alto estuário, em que você ainda tem muita influência das águas fluviais, das águas doces. A região intermediária, o médio estuário, em que você tem uma salinidade muito maior quando comparada a essas regiões. Eu vou te dar um exemplo real. Nós estamos em Colônia da Sacramento, muito próxima à desembocadura do rio. E consequentemente, no alto estuário. Já quem está lá em Montevideo, no baixo estuário, quase no contato, na adjacência com o Oceano Atlântico, está no baixo estuário, a região muito mais afastada de onde nós estamos. E é justamente nessas regiões de baixo estuário que você tem o contato da Foz com o oceano aberto. E consequentemente, nós temos água salgada. Queria agradecer demais a presença de você nos acompanhando até o final desse vídeo. Dizer que dá bastante trabalho produzir e editar todo esse material. E evidentemente, pedir para que você agora ative o sininho para receber as notificações. Além disso, se inscreva aqui. Olha, é só se inscrever aqui embaixo. Clica no Brasilzinho do Terra Negra que está aqui embaixo. Se inscreva no canal e não deixe de participar nos comentários. A gente gosta bastante dessa interação com o nosso público. Um grande abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho